Agora, pai, o que vamos fazer? Temos que voltar ao palácio, a Soberana nos aguarda. Infelizmente, vocês não vão conseguir sair da vila. Tem que haver uma maneira, Bezalel. A Soberana não vai entender nada. Ela pediu pra que viéssemos e que voltássemos em seguida. Estão todos morrendo de fome no palácio. É impossível se locomover fora da vila, Garrish. Andarão totalmente às cegas. Preciso tentar, pelo menos, meu amigo. Podemos levar uma lamparina? Claro. Fique à vontade. O que foi isso, pai? Não sei. Simplesmente apagou. Pegue aquelas, Chibali. Deve ter acabado o azeite. Só pode ser. Não, não. É melhor não, Garrish. Ou daqui a pouco estaremos todos no escuro. Como pode? É impressionante. Na mão de um egípcio, a luz se apaga, Garrish. É inacreditável. Espero que isso ajude, Yuri. Certamente ele tem luz, mãe. Mas não com medo. Um de vocês, hebreus, pode nos levar até lá? Claro, eu posso. Eu acho melhor não, Leila. O faraó deve estar com régua de nós. Zelofed está certo. Já se esqueceram da forca? Ele pode achar que sua ida até lá é uma provocação. E tentar nos retaliar novamente. Mas Yuri deve estar passando fome. E o pai não ia gostar de você colocar sua vida em risco, mãe? Nem eu. Nem a sua, nem a de ninguém. Ficaremos até a praga acabar. Aqui é tudo simples, sem muito conforto. Mas será um prazer hospedá-los. Calma, mãe. Ele vai ficar bem. Vou me deitar. Shalom. Boa noite. Shalom. 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 Mas será que é noite mesmo? Estou com sono, tia. Então deve ser. Shalom. Shalom. Estou com sono, tia. Estão bem instalados. Precisam de alguma coisa. Perdão, nunca devem ter dormido no chão duro. Estamos ótimos, Leila. Muito obrigado. Até que parece bem aconchegante. Não tenho o mesmo luxo do palácio. Mas eu garanto que nunca fui tão bem recebido em toda a minha vida. Verdade. Estou me sentindo em casa. A sua família é tão acolhedora. Muito obrigado, minha amiga. É a nossa maior riqueza. Eu fico feliz que estarão aqui para o casamento de Bezalel. Ah, mas essa é a melhor parte. Eu não podia perder por nada. Ah, eu faço questão de ajudar na cozinha. Imagina, você é nosso convidado. Não, já que eu estou aqui, eu quero ser lúte de alguma forma. E é o mínimo que eu posso fazer por vocês. Por favor. Será um prazer. Não adianta dizer que não, Leila. Acredite, eu conheço. Sendo assim, o prazer será todo nosso. Onde está Bezalel, que ainda não voltou? Bezalel, eu só queria mostrar à noiva como está ficando a Rupá. Rupá? A tenda onde será realizada a cerimônia, uma tradição do nosso povo. Mesmo assim, estão demorando. Eu não gosto nada disso. Fique tranquila. Pode descansar. Boa noite. Xalão. Xalão. Xalão, é tudo muito novo pra nós. Imagina. Pra mim também foi muito difícil me adaptar no começo. Mas confesso que achei que seria mais. Reencontrei minhas origens. Mas isso tem feito um bem enorme pra mim. Xalão. Xalão. Boa noite. Xalão. 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 Xalão.